Aí, o que acontece? Depois de março, a coisa... E normalmente é isso, o início do ano vem bem, e depois dá uma segurada. Eu queria comprar essa jaqueta do Leon aí, viu, cara? Muito legal. Que jaqueta bonita. É claro que o Leon é um homão, né? Mas... A jaqueta é incrível. Não, o Leon é um homão. Porra. Delegado mesmo. O cara é bonito demais. E aí a gente tem no dia 28... Parece o Beckman. É. Não parece o Beckman? No dia 24, o Resident Evil 4 Remake. O Leon que foi inspirado no John Connor, né? É isso mesmo. Não, volta lá. O cabelo é igual. O cabelo é igual. Exatamente. O John Connor do original. Do 2. Isso, é. Do 2. Bom, e aí dia 28 nós temos aí... Esse jogo é meme, mas tá aqui, né? Que é o Crime Boss Rocky City. Que é o jogo lá do Chuck Norris. Ah, que tem um monte de ator. Que tem o Michael Madsen. É, tem um monte de ator famoso, mas vai ser... Olha lá. Do Quentin Tarantino. Vai ser bem... Aquele que tem a voz assim... Maneiro, maneiro. Vai ser bem mais que é trefe esse jogo, né? Meme, né? Meme. Tem vários atores, na verdade. É que eu lembrei dele. Mas vamos lá. Abriu? Quase nada. Primeiro dia abriu. A gente tem o Hogwarts Legacy, versão capada do PlayStation 4 Xbox. O Anki, já tô prevendo que vai ser uma bomba isso aí. Desastre. Outros jogos menores. E aí, no dia 28, temos... Esse mês aí a galera ainda vai estar jogando Resident Evil 4. Não. As pendentes. Aí, mentira, não tem quase nada em abril. Por que que os caras não lançam e abriu outra coisa aqui, né? Não, mas não lançam tudo, tudo. Ah, e abriu... Esse aí que é o Crime Boss Rocky City. É, isso aí. Em abril tem uma coisa grande dele. Vai ser City total, né? Olha lá. É, vai ser City total. Vai ser City total. E é ali, Miami, Orlando, né? Olha lá, o Michael Madsen. É isso aí, ó. Ele tá mais jovem. Esse jogo. Tá, que investe. Que investe, cara. Foi loucura, tá? Eles gastaram uma grana com o elenco. Todo mundo jovem, né? Todo mundo novo. É, acabou o dinheiro. Foi só no elenco mesmo, né? Foi todo no elenco. Foi no dinheiro do jogo. É, o... Ah, o Danny Trejo, que é o Machete, né? O que tá no Far Cry, né? Esse cara aí. Ah, esse é o Danny Glover. Danny Glover. Danny Glover. Esse é demais. E esse é o Yondu. Michael Rooker. O Merle. O Merle do Walking Dead. É. O Vanillage. Vanillage é ótimo. Mas o... Em abril a gente tem uma coisa grande, Dave. Sabe o quê? Sim. O filme do Mario. Ah, o filme do Mario, é verdade. Bom, amigado. Legal, né? Ó Chuck. Em abril temos... O Chuck é o xerife, né? O Mario Kart arrepiando no cinema. O filme do Mario, eu tô animado. Acho que vai ser bom. Eu tô animado, cara.